Um dos grandes mistérios da história do homem moderno é saber quando e como ele chegou ao continente americano. O cientista brasileiro Walter Neves tem mostrado que nossos ancestrais vieram para a América em duas diferentes ondas migratórias. A primeira aconteceu há 14 mil anos, quando veio o povo de Luzia, com traços dos aborígenes australianos. E a segunda, há cerca de 11 mil anos, quando veio o povo de traços mongoloides, que deram origem a todos os grupos indígenas da América. Todos os primeiros americanos que mostram essa morfologia parecida com os aborígenes australianos, incluindo esses dois espécimes que estão aqui em cima da mesa, que estão datados em 8 mil anos, Eles vieram através do Estreito de Bering. Apesar de nós propormos um modelo que envolve duas migrações, essas duas migrações teriam vindo do Nordeste da Ásia para a América do Norte e depois ser deslocado em direção à América do Sul. Afirmações como a do professor Walter e de outros arqueólogos que pesquisam os sítios brasileiros têm colocado novas dúvidas sobre a pré-história. Mas antes de falarmos delas, precisamos lembrar que o Homem Moderno é só a versão mais recente dos hominídeos que apareceram na Terra há 7 milhões de anos. A história da espécie humana é marcada por sucessivas migrações. Mas para começo de conversa, o que é uma espécie? Os biólogos definem uma espécie como um grupo de indivíduos que compartilham genética suficientemente semelhante para poder gerar descendentes. Espécies aparentadas, por sua vez, são reunidas em gêneros. E os gêneros podem ser reunidos em famílias. As famílias em ordens, as ordens em classes, as classes em reinos e os reinos em domínios. Vamos fazer esse caminho para o ser humano? Espécie Homo Sapiens Gênero Homo Família Hominidae Ordem Primata Classe Mamífero Reino Animal Domínio Eucarionte Essa é a nossa linhagem evolutiva. Quem está no nosso gênero junto com a gente? Vários ancestrais evolutivos já extintos, como o Homo Erectus, o Homo Abilis e o Homo Neandertalensis, o famoso homem de Neandertal. E na mesma família? Hoje em dia, Homo Sapiens, Chimpanzés e Gorilas. Na mesma ordem, todos os outros macacos entram. Na classe dos mamíferos, conosco, há todas as outras criaturas que dão de mamar aos filhotes. E no domínio eucarionte estão incluídos todos os animais e alguns seres unicelulares mais simples, como a ameba. Pois bem, nossa linhagem evolutiva se separou da dos gorilas e chimpanzés cerca de 7 milhões de anos atrás. Diversas espécies quase humanas surgiram de lá pra cá. A primeira espécie do gênero Homo foi o Homo Abilis, que apareceu 2 milhões e 300 mil anos atrás. Meio milhão de anos depois, surgiu o Homo Erectus. Nascido na África, ele foi o primeiro da nossa família a se espalhar pelo mundo, chegando a ocupar a Ásia e a Europa. A seleção natural favoreceu o aumento da inteligência, e o cérebro dos nossos ancestrais foi aumentando de tamanho com o passar do tempo. O homem moderno, Homo Sapiens, só apareceu cerca de 200 mil anos atrás, com o cérebro com o dobro do volume dos chimpanzés. Quando o Homo Sapiens saiu da África e ocupou a Europa e a Ásia, encontrou por lá tanto os Homo Erectus, que ainda existiam, como os Neandertais, nossos primos mais sofisticados, praticamente tão inteligentes quanto nós. Ao se encontrarem, sabemos que Sapiens e Neandertais se misturaram. Há um pouquinho de DNA Neandertal em cada Sapiens que existe no mundo, exceto naqueles que têm origem africana. Isso porque na África nunca houve Neandertais para se misturar às populações Sapiens. Uns 60 mil anos atrás, o Homo Sapiens já tinha se espalhado pelos três continentes acessíveis sem precisar atravessar um oceano. Ásia, Europa e África. Então começou o domínio dos mares. Para saltar da Ásia à Austrália, por volta de 45 mil anos atrás, foi preciso usar embarcações rudimentares. E a América? Esse é um dos grandes mistérios da história da espécie humana. Não há em toda a América local com tantos esqueletos conservados como na Mineira Lagoa Sã. Mais de 300 ossadas já foram retiradas das cavernas da região em quase 180 anos de investidas científicas. Quem primeiro explorou os abrigos calcários de Lagoa Santa com interesse paleontológico foi o naturalista dinamarquês Peter Lund, que chegou ao Arraial em 1835. Em algumas décadas, Lund coletou mais de 12 mil espécimes entre fragmentos e ossos completos de humanos e animais extintos, como o tatu gigante. Quase tudo está em museus da Dinamarca. Foi em um deles que o cientista Walter Neves mediu os crânios ainda nos anos 80 e constatou, de forma pioneira, a morfologia similar à africana dos antigos moradores. E de lá para cá, basicamente, todos os anos nós apresentamos novas evidências que corroboram a nossa hipótese. Enquanto novas evidências são apresentadas sobre os dois fluxos migratórios vindos para a América, outra novidade sobre a origem do homem americano colocou à prova alguns dos consensos científicos. Ela veio do mais famoso sítio arqueológico do Brasil, o Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. A arqueóloga paulista Niede Guidon faz escavações no local desde 1973. Nos anos 80, carbões retirados pelos pesquisadores passaram por testes de datação carbono-14. O resultado, quase 50 mil anos, surpreendeu a comunidade científica internacional. Neste documentário da TV Cultura de São Paulo, realizado em 1992, a pesquisadora fala sobre a descoberta, retirada de um fogão pré-histórico. O que nós chamamos de fogão é uma estrutura feita com blocos, esses blocos caídos e seixos, grandes seixos, que eles colocam de maneira mais ou menos circular, às vezes triangular, para no meio fazer o fogo. É como a gente faz num acampamento, num atrempe, não é? Dentro dessa estrutura nós encontramos carvão e ao lado pedra lascada, utensílios de pedra lascada. Aí vocês mandaram datar esse carvão. Exatamente, esse carvão foi datado e deu 48.700 anos. Os achados de Niede Guidon na Pedra Furada viraram notícia no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, foram contestados por vários cientistas, que consideravam impossível uma ocupação humana tão antiga na América. Um dos críticos era o professor Walter Neves. Eu e a Niede éramos grandes inimigos científicos, porque eu não acreditava de forma alguma nas descobertas que ela tinha feito lá na Pedra Furada. Há cerca de 10 anos eu estive lá com o vítido dela. Quando eu vi esse material, eu percebi que a situação era muito mais complexa do que eu imaginava. Então, hoje, digamos assim, eu estou 99% convencido de que talvez, de fato, a Niede tenha uma ocupação lá no Piauí de cerca de 30 mil anos. Mas, esse 1% de incerteza que ainda resta é extremamente significativo. O geólogo Astolfo Araújo, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, trabalhou tanto na Pedra Furada, quanto em Lagoa Santa. Ele é um especialista em pedra lascada. Esses artefatos mostram, segundo Astolfo, que no Brasil existiram pelo menos três culturas diferentes de lascamento de pedra. O que a gente acha aqui? Uma variedade de pedra lascada, ou seja, de culturas arqueológicas, absolutamente enorme. E todas elas, por volta de 10 mil anos, elas já estão todas aí. A tradição Itaparica é representada por objetos como este, apelidado de lesma. Nele, as lascas são tiradas de um lado apenas. São encontrados no Nordeste brasileiro. A tradição Umbu reúne pontas de flechas ou lanças lascados dos dois lados, encontradas no Sudeste e Sul do país. As pontas Umbu são o tema do pós-doutorado da professora Mercedes Ucumura. Também entre elas, não há unidade. Tem essas pontas na região de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo, que são muito maiores, né, do que essas pontinhas pequenininhas que a gente encontra no Rio Grande do Sul. e que também tem esse serrilhado. A ponta podia ser usada como uma espécie de arpão, né, para pescar. Essas pontas talvez pudessem ser usadas também como faquinhas, né, como facas para cortar. O que se sabe é que é uma característica bastante marcante das pontas de São Paulo, né, que são bem diferentes do restante das pontas do sul. As pontas que a professora estuda tem por volta de 11 mil anos. Foram produzidas no mesmo período que as peças pertencentes à terceira cultura alítica citada pelo professor Astol, a Lagoa Santense. Lagoa Santense porque é encontrada nos sítios de Lagoa Santa, como estas peças que são objeto de estudo do mestrando João Carlos. Existe uma variedade de tipos de artefatos. Por exemplo, pequenas lascas que são retiradas dos cristais e que simplesmente você tem um pequeno retoque em um dos gumes, seja para raspar, para cortar ou para furar. No mesmo sítio, exemplares raros foram encontrados. Ela tem um aproveitamento de apenas um dos lados que já é plano, naturalmente, de uma plaqueta. e do outro lado, para diminuir o volume, eles poliram ela. Você tem registro de uma ponta com polimento, por exemplo. No Brasil, num período tão antigo assim. Cada região da América do Sul tem, nessa mesma faixa de 10, 11 mil anos, outros tipos de pontas de indústrias líticas, de pedra lascada, também todas diferentes entre si. A variabilidade cultural da América do Sul é tão grande que é impossível você invocar um mesmo grupo passando pelo Estreito de Behring só 2 mil anos antes, dando origem a essa diversidade toda. Mercedes Okumura fez ciências biológicas na USP e, durante a graduação, se interessou pelo estudo de esqueletos antigos. Nós não temos nenhuma informação escrita sobre eles. Nós não sabemos, então, como que eles viviam, quem eram essas pessoas. Através desse estudo desses esqueletos e do que eles faziam, dos lugares onde eles moravam, enfim, estudando toda essa parte da arqueologia, nós podemos, então, ter um quadro um pouco mais informativo sobre o passado. Atualmente, eu estou trabalhando com sítios bem antigos, em torno de 10 mil anos, ou seja, associados aos primeiros americanos. Tem o trabalho de laboratório, tem o trabalho de campo, tem trabalho para você fazer em coleções de museus, então, você tem toda uma diversidade, não dá para ficar nunca entediado. Nem tédio, nem ideia fixa. O professor Walter Neves mudou sua avaliação sobre a pedra furada e também sobre por que os europeus não encontraram nenhum descendente do povo de Luzia. A ideia que nós tínhamos é que a segunda leva teria substituído completamente a primeira leva. Por isso que você olha os índios atuais e eles mostram uma mesma morfologia. De 10 anos para cá, nós temos feito uma série de experimentos que nós descobrimos que os famosos índios botocudos, que viviam ali na região de Sul da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais até o século XIX, que esses índios botocudos mantiveram essa morfologia dos primeiros americanos. A gente hoje tem a impressão de que você teve três cenários. Em alguns locais você teve essa substituição da morfologia paleoamericana pela morfologia ameríndia. Em alguns locais você teve uma sobrevivência tardia até tempos históricos da morfologia paleoamericana e em alguns lugares pode ser que tenha havido hibridização entre essas duas populações. A queologia, de uma maneira geral, das Américas, ela está numa etapa muito fascinante que é o recomeço dessa discussão da Antiguidade. E as próximas décadas acho que vão mudar bastante a nossa visão sobre o povoamento das Américas. A Antiguidade e a Inspequez